Uma batia enorme de bolo. Estamos na metade da competição e eu tô bem feliz com os bolos que fizemos esse ano. Eu acho que estamos fazendo um ótimo trabalho. Oi! E aí, beleza? Bom dia, tudo bem? Oi! Tudo bem, e com vocês? Estamos bem. E esse placar 2x2, o que quer fazer essa semana? Eu pensei em animais que não são muito respeitados, mas são criaturas fascinantes. Insetos. Insetos são fascinantes. Insetos são lindos. Eles são. Você sabia que um mosquito é o único animal que mata mais humanos que os próprios humanos? Eu não sabia disso, não. Sério? É. Por causa das doenças? Malária. É. Os insetos não são respeitados. Eles são os cancelados do reino animal, não é? Vamos de inseto, adorei. É isso aí. Beleza, cara. Boa sorte, gente. Tchau. Para esse bolo de insetos, nós vamos cortar um pedaço da terra e daí vamos ter uma enorme aranha suspensa que vai subir e descer, como se estivesse em sua teia. Também vamos ter libélulas voando atrás e daí vai ter uma linda rosa e uma peônia bem exageradas. E então vamos colocar umas joaninhas, formigas, umas larvas e minhocas. Só de olhar para esse bolo vai dar coceira. Temos muito trabalho hoje. Todo mundo sabe o que fazer, não é? Vamos lá. Devíamos fazer vagalumes, né? Eles podem piscar. Bem mágico. Então vamos fazer três dentes de leão e três vagalumes. Os dentes de leão vão vir um metro e oitenta de altura e os vagalumes vão estar em cima deles. E aí vai ter uma minhoquinha achando aquilo tipo, cara, que loucura. Eu quero fazer vários drones com a mesma cor clara dos bolos. Eles estão voando e vai dar a impressão de que você está num campo aberto em algum lugar. Fazer insetos. Beleza, gente? Bora fazer os insetos. Vamos, né? É livre um monte. Mauro, Mauro. Se quiser abrir a pasta vermelha, eu vou começar a fazer a rosa gigante. A primeira coisa que eu vou fazer é a rosa. E eu quero que ela fique bem realista. Como em qualquer flor, começamos pelo centro. Geralmente, nós pegamos uma bola de isopor no meio e daí partimos desse ponto colocando pétala por pétala e ela vai aumentando. É a mesma coisa, só que numa escala maior. Eu estou preparando todo o açúcar para fazer as partes dos insetos. Tem a libélula, tem uma lista aqui. Joaninhas, o Ralph quer uma minhoca. Agora estou abrindo a pasta de chocolate para as folhas. Vai ser um bolo gigantesco. Então vamos usar uns 130, 180 quilos de pasta de chocolate. Bom, eu estou fazendo a minhoca. Quando eu terminar a estrutura, eu vou cobrir com chocolate e depois pintar. O legal é que ela tem três partes, então vai parecer super comprida. Mas na verdade não é. Eu vou encaixar aqui. Eu tenho que criar uma flor de dente de leão grandona, mas preciso de algo de metal que seja fixo. Então eu pensei em panelas. O bolo vai aqui. Tá? Isso aqui é uma flor. Eu posso pegar as panelas, soldá-las ao aço e enchê-las de bolo. Vai ser o molde perfeito e vai ficar lá no alto, desse jeito. Essas vão ser as folhas. E soldamos essas estruturas e depois cobrimos com fita de alumínio. Vai ser feito de pasta de chocolate. Jeff, vem cá. Isso não é o contrário, não? Virada pra aquele lado? Não. Tá de cabeça pra baixo. Não. É tipo uma flecha mesmo. Jura? É, com as pontas pra baixo. Essas são estranhas. Elas são maiores em cima, menores embaixo e apontam pra baixo. Ah, então tá. Eu gosto de pensar que eu sou bom em construir coisas. Dessa vez eu fiz direitinho. Eu usei aço de construção civil de alta qualidade. Não vai nem sair do lugar. Eu acho que não vai cair, né? Não foi só o da minha. Foi mal. Estamos criando vagalumes de pasta de chocolate. Eu estou fazendo dois machos que estão na fase de acasalamento agora. E a neta, ele tá se concentrando na fêmea, que vai ficar na frente, entediada com tudo. A gente quer dar personalidade pra esses vagalumes. Então eles vão ser meio cartunescos. Mas a gente ainda quer que eles se pareçam com vagalumes de verdade. Eu preciso de uma coisa mais resistente pra essas asas. Pasta de chocolate é bem pesada mesmo. Então eu preciso de um arame que seja bastante firme pra segurar tudo. Por isso eu decidi que cobre é a melhor opção. Eu acho que isso vai ficar bom. O lado ruim do cobre é que se você entorta ele mais de uma vez, mesmo que seja só mais uma vez, ele quebra. Tá indo, Nathalie. Peraí, peraí. Eu preciso que isso entre por aqui pra puxar. Entendi o que quer fazer. Calma, eu te ajudo. Eu tô colocando as asas e tô passando o fio de cobre em volta. Mas todo mundo acha que eu não sei o que eu tô fazendo. Mas eu sei, tá? Assim, espera aí. Por aqui. Opa, opa. Devagar, devagar. Aqui. Espera aí, é cobre. Calma aí, você vai estragar tudo. Puxa. Eu tô puxando, não vai... Pronto. Caramba. Agora é só... O que eu vou fazer com isso? O Sony veio querer fazer pra mim, mas acabou quebrando o fio. É. Vou deixar você fazer. Valeu. Imagina, Nathalie. Me avisa se precisar de alguma coisa. Isso precisa ficar mais firme. Essa é, com certeza, a maior flor que eu já fiz na minha vida. Precisa ficar mais no lugar. Tá flexível demais. As pétalas estão caindo. Eu preciso descobrir algum jeito de mantê-las no lugar. Vê se aí embaixo tá preso, tá? Ah, sim. Eu tô segurando. Então, eu pensei em spray congelante. Pronto. Cobrindo a pasta de chocolate com chocolate derretido... Pronto. E aplicando o spray congelante... Vai. O chocolate derretido vai endurecer. E fazendo isso, consigo o formato que eu quero. Ficou? Sim. Sim. E bum! Aprendi um truque novo. Aê, conseguimos. Não tem mais pétalas pra colocar. Escuta. Não dá pra derreter o chocolate... ... e abrir o verde e o vermelho ao mesmo tempo. Não tem como. Isso é rápido. Eu sei, mas nem tanto assim, né? Eu tô feliz, porque eu amo fazer flores... ... e eu adoro ver aquelas flores lindas com precisão botânica quando eu termino. Olha, o Bud já tá ali, ó... ... cortando o isopor, hein? Precisamos criar um pouco de espaço embaixo. Agora foi. O que é isso? O que é isso? O que é isso?